Esse é o Ancapzo, e nós vamos falar, meu amigo, do sofá da Janja, cara. É, meu amigo, o pessoal lá é chique. Não é qualquer sofazinho, não, cara. Um sofá de 65 mil... Vocês têm ideia do que é um sofá de 65 mil reais, meu amigo? Não é sofá de rico, não, porque rico não precisa de sofá de 65 mil reais. É sofá de quem tem dinheiro pra jogar fora. 65 mil reais, tem lugar aqui no Brasil que tu compra casa com esse valor. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancapzê, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo, cara. A gente sabia que ia dar nisso, né? Toda a história lá da Janja chegando lá no Palácio do Alvorada, né? Que é a residência oficial do presidente da república. Dizendo que... Aí você viu várias reportagens na Rede Globo, né? Não que está destruído o Palácio do Alvorada, está destruído. Aí tem assim, um rasguinho no sofá, assim. Tem um rasguinho no tapete, como se isso fosse destruído, né? E o pessoal da Rede Globo ajudou, né? O pessoal da Rede Globo botava assim, a imagem atual, tudo escuro, tudo apagado, com as luzes apagadas, um tom bem sombrio. E aí as imagens antigas, né? Botava aquela coisa super iluminada e coisa tal pra dar a impressão de que está ruim. Pô, é só acender a luz, pô. Acende a luz aí, Janja. Que você vai ver que está igualzinha a coisa. Rasguinho em sofá, meu amigo. Todo brasileiro convive com rasguinho em sofá. Nunca foi problema com ninguém dormir em sofá, sentar em sofá por causa de um rasguinho. Pô, para com isso, né? Mas a gente sabia desde aquele momento que o objetivo desse troço é o objetivo do Lula. É roubar dinheiro, é pegar grana, meu amigo. É infiltrar no Estado brasileiro pra roubar o imposto que você paga, né? Então, no final das contas, foi isso. Era esse o objetivo deles e a gente ficou vendo agora o resultado final disso daí. Compraram alguns móveis. Mas olha só um móvel que o pessoal comprou, né? Olha só, um sofá que permite reclinar a cabeça, os pés e coisa e tal com 65 mil reais. Meu amigo, vai na loja de sofá que tem perto aí da sua casa e procura um sofá o mais caro que tiver na loja pra você ver quanto sofá você consegue comprar com 65 mil reais. Aqui, ó. Só pra vocês verem aqui. Tem coisa ali pra comprar sofá. Olha só. Não tô pegando sofá de Casas Bahia, não, tá? Casas Bahia, não vou nem chegar nesse nível de sofá. Tô pegando sofá bom aqui, ó. Fiore, que é loja de decoração. Opa Design. Mobile. Olha só. O mais caro aqui, 6 mil reais. Ainda é um décimo. Dá pra comprar 10 desse pra botar lá na alvorada. 10 pra botar assim um lado do outro, pra ter um monte aqui, ó. Tudo na faixa de 5 mil, 2 mil reais. 2 mil reais você compra um sofá muito bom. Se você quer realmente um sofá top de top, 5 mil reais aqui. Tem um monte aqui. Olha só. Esse daqui que é todo... Cheio de coisas aqui que eu não sei. Coisa e tal. Mas 5 mil reais. Esse aqui parece bom. Esse daqui, ó. Realmente bacana. Tudo 5 mil reais. Aí eu fico pensando assim. Será que esses 65 mil reais, isso daí é porque é um sofá tão caro mesmo, assim, com uma grife e coisa e tal, realmente tem alguma coisa de vantagem? Ou já é corrupção essa porcaria? Ou a loja já vende isso aí por 30 mil, sei lá, de repente, né? Porque é um sofá caro, né? 30 mil. Aí eu falo, não, emite uma nota aí de 65 mil, depois você me dá 10% aí, coisa e tal. Não tô dizendo que tenha acontecido isso. Mas você começa a desconfiar. Porque, caramba, olha só. Eu não tô vendo sofá baratinho aqui, não, tá? Não é sofá da Casas Bahia, não, tá? Olha só. Tem coisa estranha nesse preço todo aí. Os caras compraram sofá de 65 mil reais. Não, olha só. Eu concordo. Você tem sofás que são mais sofisticados, né? Tem um design, uma coisa bacana. Mas chega um patamar de preço que é puro luxo. Você tá comprando um negócio porque tem uma marca famosa, né? Aqui, ó. Revestir em couro italiano 100% natural com tratamento exclusivo para evitar ressecamento. Ou seja, o pessoal já tá gastando por conta de verdade. Tá gastando porque sabe que não é o dinheiro deles, né? É o seu dinheiro, é o meu dinheiro. É o dinheiro do contribuinte brasileiro, no final das contas, né? E tudo bem. Você pode falar assim, ah, mas 200 mil em termos do orçamento brasileiro não significa nada. E eu concordo contigo. 200 mil em termos do orçamento brasileiro. Isso daí é um peido. Na verdade, é o peido do peido. Se o seu peido pudesse peidar, o peido do peido seria esses 200 mil reais aí que tá do orçamento. Porque o orçamento no Brasil é tudo trilhão pra cá, trilhão pra lá, não sei o que lá. Ou seja, é uma merreca. Mas o problema é o simbolismo desse troço. Primeiro, compraram sem precisar. Porque dizer que tava destruído é falso. Não tava. Não tava destruído coisa nenhuma. Segundo, que justamente o Lula, que se diz o pai dos pobres, o cara que tá governando pros pobres, pra ajudar os pobres, o cara vai lá e me compra um negócio que é um sofá que, cara, até gente rica. Ia pensar duas vezes antes de comprar um sofá de 65 mil reais. Porque afinal, pra quê um sofá de 65 mil reais, né? O cara vai lá e me compra um sofá desse. Ou seja, é gente que quer mais do que riqueza, quer status. Quer aquele negócio de dizer que é rico, né? O problema é dizer que é rico com um dinheiro que não é o deles, né? Se fosse o deles, o Lula tem dinheiro. O Lula não é pobre não, gente. Já faz muito tempo que o Lula não é pobre. Ele tem dinheiro pra comprar. Ele podia comprar isso aí tranquilo, ele mesmo, né? E ninguém ia dizer nada. O dinheiro dele ele gasta como ele achar melhor, né? Por mais que exista suspeita sobre de onde veio esse dinheiro, né? Mas, beleza, é dele. A menos que tenha aí uma evidência muito clara de roubo, é dele o dinheiro. Enfim, podia gastar nisso. O problema não, eles usam o orçamento do Planalto pra fazer esse tipo de coisa. E mais, e mais, né? Aí vieram com o papo de que não, mas isso daí não é pro Lula, não é pra Janja, é para o Palácio do Alvorada, né? A gente tá comprando, vai entrar pro patrimônio da União e coisa e tal, que o Palácio estava destruído, destruído, dois rasguinhos. Só apresentaram dois rasguinhos lá, um no sofá, um no tapete. Que mané destruído é isso, né? Mas, enfim. Aí estão falando que não, que o negócio não é pra eles, é pro patrimônio do Palácio do Planalto. Me fala um negócio, vai ser a sua bunda que vai estar sentada nesse sofá de noite vendo televisão? Não, não vai ser a sua bunda. Vai ser você que de noite, quando o fraudão geriátrico falhar, vai mijar na cama? Não, não vai ser você. Adivinha quem é que vai estar sentando a bunda na porcaria do sofá e quem é que vai estar mijando na merda da cama que eles compraram? A porcaria do Lula, é lógico, né? Não tem jeito, é deles. Eles que estão usando, estão comprando porque eles querem usar. Não tem esse papo, ah, mas vai ficar de patrimônio pro Palácio do Planalto? E aí, por que ele não usou que já estava lá de patrimônio? E olha só, o pessoal tá falando assim, eles estão falando aqui que não tinha nem cama no quarto. Olha só, o Palácio do Alvorada é um palácio enorme. Ele tem lugar pra guardar móveis de reserva. Então, era só pegar e escolher uma cama qualquer lá. Vamos supor, eles não queriam dormir na mesma cama do Bolsonaro. Pode ser. Acho justo, acho justo não querer esse tipo de coisa. Pô, pega do depósito lá uma outra cama e bota lá. Tem um monte ali, não precisava disso. Mas o que que é? O pessoal quer luxo, quer dinheiro, quer torrar a grana. É isso que o PT veio fazer no governo. Isso daqui é um valor irrisório, eu concordo. 200 mil reais, não é porcaria nenhuma pra orçamento do governo. Não faz nem diferença. É o peido do peido. Mas no final das contas, isso mostra a imagem do governo Lula. É um governo que veio pra tentar ganhar privilégio, pegar dinheiro, dar dinheiro pros amigos, dar dinheiro pra namorada nova ou cuidadora, sei lá qual seria o termo melhor. Enfim, esse é o objetivo do Lula nesse segundo mandato dele. Só isso, no terceiro mandato, na verdade, né? É muito triste esse tipo de coisa, né? Mas tava na cara que eles iam fazer isso. Aquelas reportagens da Rede Globo, botando tudo escuro de um lado assim, depois dizendo, não, olha só, mas antigamente era bonito porque tava com a luz acesa. Porra, acende a luz, cacete. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.